Hoje o convidado muito especial da nossa roda é Luí de Baricelli, né? Tá aqui agora autor, escritor, espiritual, inovator, né? Que chique! Vocês amam, conhecem como apresentador, ator, novelas maravilhosas e agora com esse novo trabalho aqui que já tá dando o que falar é o sentir para pensar porque o amor é o caminho. Boa tarde pra você, Luí. Boa tarde, olha, que delícia, que feliz de estar aqui com vocês. O amor é o caminho mesmo? Ah, ele é o único, né? Não tem outra coisa. A gente se engana, né? Fica se enganando. Fica assim, vamos brigar um pouquinho para poder existir, meu ego existir com você? Vamos existir, meu ego com o seu? Para ver se eu sou melhor ou você é melhor? Ou se eu sou mais famoso ou menos famoso? E tem isso. Entendeu? E aí começa, a gente vive porque é uma coisa que não é do ser humano. O processo todo, quando eu escrevi esse livro, é uma necessidade de expressão minha, né? De não guardar pra mim aquilo que eu aprendi, né? Se alguém pode aprender com as minhas dores, pode aprender com o amor, é mais fácil. É o que eu quero pra todo mundo. Então quando vem esse processo do livro, da relação do amor que eu queria expressar, é porque eu vivia com várias pessoas internas brigando entre si, pra ver quem saia campeão ali. Eu sou, eu sou espiritual, sou animal, e humano, cadê? Não tava. E eu queria ser humano e os bichos brigando, falando, vamos parar pra fazer uma paz? Aí não dava. Aí a Andressa me puxava, vem pra cá. Ela que dava o balacinho da nossa vida toda. E aí nessa jornada, eu tive o grande aprendizado, que é realmente, assim, o único caminho. Porque é o começo, meio e fim, é como se fosse uma roda, né? Um círculo. Ele não tem começo, meio e fim. Sim. E se você ver o Ouroboros, que é a serpente, que é lá com a minha cauda, então o que acontece? O eterno retorno de Nietzsche, né? Você fica o eterno retorno de Nietzsche, você fica repetindo ciclos e ciclos da sua vida e fica apegado a isso. Em vez de descamar o quê? A pele. O grande barato de cada ciclo, a gente já tem um aprendizado na dor ou no amor, em qualquer situação, você descama. Você descama até este amor aqui, esta paixão, você descama para um novo vir, um novo ciclo. É a única maneira, né? Tem a trilogia Inca, que é linda, né? Não sei se vocês já foram para o Peru, Machu Picchu. Ainda não. É que a gente fica... Ah, nossa. Temos que ir, é? Ah, você, principalmente, você vai amar. É, meu? Você vai, com essa tua, porque você vai... Vão te derrubar lá pra você nascer o condor, a conexão terra e cósmico. Você tem isso. Só está esperando você. Ai, ai, que é meu frio.